Se dá um estudo australiano testando a Ivermectina em células infectadas pelo novo coronavírus. E esse estudo mostra a redução do material genético desse vírus. Assim como mostrou de outros vírus também, HIV, da dengue. Só que não tem eficácia, evidência científica, em outros animais e nem nos seres humanos. Doses elevadas ou uso abusivo da Ivermectina pode levar a transtornos no trato gastrointestinal, como diarreia, vômito, náuseas, tonturas, anorexia e até problemas neuromusculares. Até porque a Ivermectina atua nos nervos dos vermes e também tem afinidade pelo nosso sistema nervoso central.